E aí cultivadores, olha eu aqui mais uma vez para poder mostrar a segunda poda da Isabel Precoce que eu fiz, a Isabel do formato espaldeira, e aí eu fiz a poda dessa variedade, eu fiz a poda dela no mês de março para vocês terem ideia, então já se passaram 5 meses da poda, só que eu fiz uma poda para uma nova formação, mas a brotação não foi muito interessante, inclusive teve até gemas que não brotaram, então eu tive que fazer a segunda poda, mas ainda não vai ser poda de produção, eu espero que a brotação dessa forma seja significativa, tenha uma brotação boa para poder ela ficar formada para a próxima poda, nesse caso a terceira poda, ela ter uma poda de produção para que fique tudo certo, aí eu vou mostrar para vocês, foi uma poda rápida, eu vou mostrar para vocês como foi que ficou essa poda, então vamos lá. Então como vocês podem ver, essa aqui é a minha Isabel Precoce, no formato espaldeira, essa variedade ela não é enxertada, vocês já sabem disso, porque tem outros vídeos aí no canal também disponível, mostrando que um pouquinho mais a respeito dessa variedade. Então eu vou começar por aqui, no final dela, aqui eu deixei com duas gemas, para ver se ela tem uma brotação, brotando uma das duas para mim é interessante, de preferência a brotação de trás, mas às vezes brota apenas a da frente, ou às vezes brota apenas a de trás. Essa daqui eu eliminei a outra gema, estava com duas, está até chorando aqui ainda, olha que interessante, e aí eu tirei uma gema, deixei apenas uma aqui para ela ter uma brotação, para fazer logo a formação. Essa daqui também, eu deixei com apenas uma gema, essa daqui eu deixei apenas com uma gema, na verdade é porque essa daqui, ela está cega, então a única gema é aquela de lá, mas corre o risco de essa daqui acabar brotando, ou às vezes acabar brotando também, essa gema daqui de trás. Essa daqui também eu deixei com uma gema, a primeira poda que eu fiz dessa variedade, eu deixei com duas gemas, porque geralmente a primeira poda, é uma poda de formação, a gente deixa com duas gemas, mas dessa vez eu forcei com apenas uma gema, essa segunda poda, para ver se ela tem uma brotação por inteiro. Aí deixei, essa aqui tinha uma, eu eliminei essa daqui, visto que essa daqui brotou, aí eu deixei aqui com duas gemas, está bem curtinha, mas eu deixei com duas gemas, por causa do espaçamento, essa daqui ficou melhor, entre o espaçamento, essa daqui estava muito próxima, então eu eliminei ela. Essa daqui eu já aproveitei, anteriormente eu tinha deixado essa daqui, então essa daqui brotou, e aí, brotou apenas a de baixo, porque a de cima ela não brotou, mas aí aqui eu já pudei, já deixei uma gema aqui, então se essa brotar e essa brotar, eu já ganho aqui dois ramos bons. Essa daqui funciona da mesma forma, brotou apenas a gema de baixo, essa daqui não brotou, vamos ver se agora ela consegue brotar, mas se ela não acordar, eu mantenho, porque eu deixei uma gema desse lado aqui. Do lado de cá, funcionou da mesma forma, brotou as duas gemas, essa daqui, foi a única que brotou as duas gemas, tanto a de baixo quanto a de cima, deixa eu virar para o lado de cá para vocês verem melhor. E aí eu deixei uma gema nessa daqui, e deixei uma gema nessa outra de cá. Deixei essa daqui também com uma gema, essa daqui ela tinha duas gemas inicialmente, então eu eliminei uma, deixei com uma também, e essa daqui eu deixei, ela tinha também duas gemas, essa daqui, então eu eliminei uma e mantive com apenas uma, porém a outra do outro lado eu deixei com duas gemas. Aí se a outra do outro lado der um ramo, ou der dois ramos, aí eu vejo o que é que eu vou fazer, mas por hora ela está dessa forma aí. Então essa daqui é uma Isabel Precoce de pé franco, a última poda que eu fiz nela foi em março, então ela já tem cinco meses aí da poda. E é isso, uma poda curta, uma poda pequena, está no formato espaldeira, essa variedade, não tem muito segredo, está uma variedade podada, não tem muita informação para dar, porque mais detalhes eu tinha passado para vocês na primeira poda que eu fiz, essa é a segunda poda, porém como se fosse uma poda igual da primeira. Ainda se segue como poda de formação, porque ainda não dá para fazer uma poda de produção, porque ela não teve uma brotação muito interessante na primeira vez. Então eu vou seguir com essa poda curta e esperar que esteja um resultado melhor a partir dessa poda, se ela tiver uma produção boa. E fica essa dica para vocês também. Então está aí a Isabel Precoce podada, é uma variedade de pé franco, como eu disse para vocês, não é enxertada. A data que eu plantei ela aqui, dia 20 de nove de 2020, então ela tem 11 meses, vai fazer um ano ainda, está jovem, a videira, mas eu já dei a segunda poda nela, porque os brotos que desenvolveram da poda anterior, desenvolveram bem, chegaram lá no terceiro fio de arame, então eu não podia mais esperar. Até porque tinha algumas folhas aqui que estavam doentes, com míldio, com ferrugem, e aí eu preferi logo fazer uma próxima poda para ela formar, visto que aqui ainda está no período. Lembrando para vocês que aqui eu sou da região da Bahia, cultivando variedades é da Bahia, região Nordeste. E fica aí essa dica para vocês também. Se você for podar a sua variedade, mesmo que seja assim no formato espaldeira ou no formato latado, olha como está chorando aqui, olha que beleza. Isso aqui é água mineral, você bota na boca aqui e o sabor é ainda melhor do que aquela água filtrada que a gente toma da torneira. E assim, a primeira poda dessa variedade, especialmente aqui, Isabel Precoce, no formato espaldeira, você deixa com duas gemas. A primeira poda que eu fiz dessa variedade, eu deixei com duas gemas. Confere o vídeo aí, está disponível no canal. Essa segunda poda, como eu disse para vocês que ela não teve uma brotação muito boa em todas as gemas, inclusive teve gemas que não brotaram, então o que foi que eu fiz? Eu podei como se fosse uma primeira poda novamente, podei igual. Porém, essa teve gemas que em vez de eu deixar com duas, eu deixei com apenas uma gema, para eu ver se força a brotação, para ela ter uma brotação mais interessante. Se ela formar, aí com mais ou menos daqui a seis meses, aí eu vou fazer a poda de produção. Aí eu posso deixar com três, quatro gemas no máximo, a depender de como esteja o ramo, se estiver bem maduro, se estiver com um diâmetro bom, uma espessura muito boa. Mas daqui para lá tem muita água para passar no rio, e aí a gente tem que esperar, tem que ter paciência. Agora, visto que eu pudei, eu vou passar um enxofre nela, vou fazer ali uma calda de enxofre, vou aplicar, e aí vou esperar a brotação. Quando começar a brotar e estiver ali mais ou menos nos seus 10 a 15 centímetros, eu vou fazer a primeira aplicação de calborão. Depois disso, com mais ou menos assim uns três dias, se o tempo estiver firme igual hoje, que o céu está bem azul, inclusive o sol está batendo até ali na parede, né? Aí eu vou fazer uma aplicação de sulfato de magnésio, uma aplicação foliar, e depois, a depender da necessidade, eu posso fazer uma aplicação de calda bordalesa. Mas a calda bordalesa, como eu já disse para vocês, você vai controlando, vai vendo, vai estudando, vai percebendo como está o desenvolvimento da videira, as folhas, para saber se vai ser necessário passar a bordalesa. Mas não descarta a possibilidade de fazer o uso da bordalesa, porque se você, por exemplo, depois da poda, aí a ideia é que a brotação aconteça pelo menos ali 8, 9 dias, comece as gemas inchar, é algodão, né? Que chama, quando ela está bem inchada, aí fica formato assim de algodão, então ela começa a brotar ali entre 8, 9 dias, talvez 10 dias no máximo, eu acredito. Aqui, na minha área, aqui na minha casa, acontece dessa forma, porque tem colegas aí que disse que podou a videira dele, já tem 4 meses que a videira não brota. Não é em todo lugar que é da mesma forma, depende do clima, depende dos tratos que a gente dá também nas nossas cultivares, depende também da variedade que a gente tem, então tudo isso é relevante para uma brotação rápida ou uma brotação lenta, um desenvolvimento bom, um desenvolvimento ruim, o cuidado que a gente dá, então tem tudo isso. Mas fica aí essa dica para vocês, espero que vocês apliquem essas informações, pelo menos parte dela, diga também como os vídeos têm ajudado vocês, o que pode ser melhorado nos vídeos, qual a dúvida que vocês têm, o que eu posso te ajudar um pouquinho mais, porque aí a gente vai se conversando, vai perguntando um ao outro e vai vendo a melhor forma de a gente cuidar das nossas variedades, certo? Essa daqui recebeu a segunda poda, continua sendo poda de formação, é uma pena, eu queria que fosse uma poda de produção, mas não deu. Logo, logo ela vai brotar e a gente vai acompanhar assim como a gente está acompanhando a da latada lá, essa daqui é a irmã daquela de lá, então a gente vai acompanhando essa, vai acompanhando aquela e vai vendo como está o desenvolvimento. Hoje eu vou marcar a data direitinho aqui da poda para ir acompanhando, quando ela começar a brotar eu vou dizer para vocês, vou mostrar para vocês e espero que brote todas as gemas para eu ter o trabalho de fazer a desbrota. E aí está bem interessante essa Isabel, está bem formada ela, vai fazer um ano ainda, tem 11 meses, e aí eu vou mostrar ela aqui desse ângulo aqui para vocês verem como ficou, tem gemas que eu deixei com duas, como eu disse para vocês, tem gemas que eu deixei com apenas uma, é ramo que eu deixei apenas com uma gema, e agora esperar a brotação, aqui a data da primeira poda que eu fiz, dia 30 de março, e aqui a data de plantio dessa cultivar, Isabel Precoce. E aí, espero que vocês gostem do vídeo, curta, compartilhe com seus amigos. Eu vou ficando por aqui mais uma vez, um abraço a todos e até o próximo vídeo de Cultivando Variedade.